Olá amigas, sejam bem-vindos à minha cozinha, à cozinha da Milo. Hoje vamos fazer umas hamburgues de carne vegetariana. Vou mostrar todos os ingredientes. Esta carne é vegetariana, parece ser de animal, mas não é. Como vem, está tudo vindo bem-vindos. Tem carne, tem maionete plebe, tem urs, tem páprica picante, tem regens, comilhas, leu em pó, uma pitadinha de canela, sal do bucho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.